e bem-vindos bem-vindos a mais um caçador de não bem-vindo ao primeiro vídeo de caças sobrenaturais de caça sobrenaturais vamos subir aqui ó rapaziada nunca fui nesse lugar eles se conhecem o segredo para o homem tocar aqui já o segura e vai dar ruim de dica a cara da merda rapaziada fudeu muito meu porra feio olha aí velho caralho ainda não então a gente tá mais um mais uma vez a gente tá aí primeiro vídeo aí vamos porra rodrigo santos brabo e aí o berno pede com o vídeo o Rodrigo está aí não olha tem tem fim sem Nodrigo rapaziada a gente tá aí não olha então rapaziada mais um vídeo é mais um vídeo aí não vai porra o negócio a gente é a gente tirar o chinelo a gente tá com a minha blusa tá vou falar que você não fez cara Rodrigo que lugar é aí a gente que nós tá rapaziada a gente nós tá rapaziada vai 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 Ah não, ele veio sobre chinelo, ah não! Vai porra! O que que nós ta fazendo aqui Rodrigo? Olha o Rodrigo procurando lugar Ah não! Não tem condição não velho Ah o Rodrigo sumiu, tá sumindo aí Vamos, Rodrigo! Consegue botar? Onde que nós ta vendo? É, é o Rodrigo não! Eu queria vir aqui de noite indo, você é maluco rapaz Dá pra vir antes Oh vamos filho Errou o caminho ou não? Vai porra! Vai porra! Faz a pegagem também Sai velho Apareceu? Não, cara, é aqui que é o caminho Vai porra! Você acha? Eu quero saber o que que nós ta fazendo aqui velho Vai porra! Rapaziada, louco, aonde que... Vai ta querendo gravar aí a caça sobrenatural, né? Tá perdendo o que tu ta falando aqui, ó! Rodrigo, aonde que é? Olha o Rodrigo ta querendo... Você tá querendo entrar dentro da mata, porra! Pede das mãos de... Vai, fala, grava você também! Pede isso! Vai, cara! Vai porra! Olha só onde você ta pisando! Então, rapaziada, ó... PT aqui... A formação é essa! Primeiro o Rodrigo... Depois o Pitico... Depois é eu! A formação é essa! O Rodrigo sempre vai primeiro! Olha, rapaziada! Estamos aqui! A... Caça! Por quê? Vai subir! Vai subir! Vai subir! Vai subir! Vai subir! Esse moleque ta vendo o burro! Um batagão danado aí! Comendo a granita pra cavalo! Tem um nego lá de carro, olha lá! Caralho, rapaziada! Segundo aqui, ó... A caça sobrenatural é lá lá hoje, né? Segundo o... O Rodrigo! Mas o certo iria ter de pular! Não tem como não, cara! Vai andar mais? Vai andar mais? Que vai o quê, cara? No frio? Mentira! Tá de sacanagem! Vai, que vai! Ué, ué! Como é que você quer que não desistiu? Não! Por que que você veio? Ô, Rodrigo! Tá de sacanagem, cara! Ô, porra, mulher! Ô, porra! Caga! Ele tomou... Ô, viaja não, viaja! Que susto! Ainda vindo de cavalo lá! Passando lá na rua! É, já vindo já! Vamo que vamo! Tem como ir mais? Ou tem como dar a volta aqui e sair lá no clube do quarto, não? Esse, literalmente, é o primeiro vídeo do Caça Sobrenaturais! O Pitico tá desarrumando! Só arrombado! Pode ficar mexendo com os outros! Pitico! Olha o estilo do mano pro primeiro caçador! O Rodrigo! Rodrigo! O nosso mentor levou a gente pro lugar errado! Caralho, velho! Mas em si... Conheceu várias desgraças! Mas... Esse foi o primeiro vídeo, tá ligado? Deu merda! Culpa do Rodrigo! Culpa sua, sim, Rodrigo! Agora, rapaziada, a gente vai subir lá, ó! Pô, mas sério mesmo! Aí a gente ia chegar ali... Pô, caralho, ali ia ver! Ninguém nada ali, não? Na moral? Morreu gente ali! Chico, pica! Caralho! É o quê?! Caralho, a cabeça foi a cabeça! Ah! Opa, tinha o quê? Cara, que cabeção de boi! Oh! Mas qual é o nome? Qual é o nome que você... Que se dá pra aquilo ali? Aonde nós irmos? Como é que chama? É Represa? A Caça da Represa. É o próximo, a gente quer ir lá no trem, rapaziada, de noite. E tá faltando um integrante, que é o Wallace. Nós vamos lá. Então, rapaziada, esse foi o primeiro episódio de Caças Sobrenaturais do canal Breno Pé de Coburn. Juntamente do seu grupo, totalmente fortificado, com o Rodrigo Cegueira. Juntamente de Petit Coreia e o Alisson, medroso. Rasgou a perna dele. Rapaziada, olha só, nós estamos, cara. Isso tudo, se o bicho pra vocês, não somente de vocês, não teve algum fundamento, foi tudo culpa do primeiro integrante que fica na linha de frente, que é o Rodrigo. Ele que fodeu a gente... Sai de fora. Ele que... Eu vi a água, que nojo, eu te avisei na ida. Por que isso não me avisou lá, ó. Que nojo, cara. Que água de chuva, cara. Que água de pedrinha. Eu preferia estar ali, ó. Eu preferia estar nadando ali, ó. Eu preferia estar nadando ali, ó. Vem melhor. O que é? Eu caí ele feio no cacete do meu. É que é 20 e quem, né, Rodrigo? Rodrigo, pra você, teve algum fundamento do vídeo? Que não, cara. 20 e... Não, mas engraçado, teve... Olha! Quarta! Então, rapaziada, eu boto a culpa desse bicho, não tem sentido. Tudo na culpa do Rodrigo. Foi o Rodrigo não, velho. Foi você que levou a gente pro além, cara. Vem, ô, Pekka. Que delano, coçando, o que lá que tá acontecendo? Mas ele é maluco, velho. É, cara, eu culpo o Rodrigo. Eu culpo o Rodrigo. Rodrigo, você acha que o vídeo deu bom? Não. Tá, rapaziada. O primeiro vídeo foi mais um... Conhecendo o local que a gente vai meia-noite. Que aí, que nós vamos meia-noite. Que nós vamos meia-noite. Tá ligado? E o primeiro vídeo foi esse, entendeu? Deveu algum fundamento graças ao Rodrigo. Tá, Renda, é culpa sua. Arrebentou meu chinelo, sujei o jeito todo e fomos pro lugar errado. Culpa do Rodrigo Cegueira. Comenta aí, hashtag, Rodrigo Cegueira. Não, o Rodrigo, quem, então? Mentira. Você enxerga bem. Mas, ó, a formação é essa. Rodrigo na linha de frente. Na linha de frente. Pitico na esquerda. Não, ou eu na esquerda, ou Pitico na direita. E o Alice na ponta direita, que ele não tá aqui. Teve um compromisso. Graças a Deus que ele é bom não. Ele é bom não, sabe o que é bom? Não, não é bom não. Ele ia falar o quê? Mas é isso, rapaziada. Pra mim, esse vídeo teve algum fundamento, sim. O que você tá indo aí, cara? O que você tá indo aí? Cara, você acha que eu vou postar esse vídeo, não? Você acha que eu vou postar esse vídeo, não? Lógico que eu vou postar. Ficou engraçado. A gente, mas... A gente só foi caçando. Olha aí. Olha aí. A gente só foi caçando. Tá ligado? Volta por aqui, ó. Hã? Não, não, pô. E... É isso, rapaziada. Se vocês gostaram de alguma forma, deixa o like aí. E cupem o Rodrigo. Ô, vamos no trem, irmão. Oi? Não, mãe, não. Oi, tia. A cabeça mesmo, né? Ô, Rodrigo, mas é, ué? Por quê, ô? Não dá certo, não, Rodrigo? Eu pensei que tem renta mesmo. Vai, então, olha. Com o ouro comendo aí, você vai ver. Mas lá não tem nada, não, cara. A gente acha uma cabeça aí. Eu sabia que tem um buêro aí, né? Aí, ô, a gente pode... Ô, é mesmo, ô. Eu não tenho um buêro aqui. Ô, a gente pode fazer um vídeo, entra aí dentro. Acho que dá pra entrar ali. Dá pra entrar ali. Tira aí a tampa, então. Você tira ou entra? Certo? Se você tira ou entra? Tem nem aqui entre... Ah, não tem como entrar aí. Que não tem, olha lá, é grande, rapaz. Olha lá, velho. Tá maluco? Você não passa ali, não. Que não passa o quê? Eu tenho que ficar agarrado. Só a cintura aí. Vai ter que chamar o bombeiro pra tirar ele. Então, rapaziada, vou encerrar o vídeo aqui, entendeu? O belo vídeo primeiro aqui. Belo vídeo aqui. A minha tropa tá... A minha tropa tá... Desfalcada hoje. Mas valeu. Dá um salve aí, mano. Valeu. Obrigado pela participação e a indústria que você fez o... Valeu. Mano, culpa do Rodrigo. Valeu. Valeu, rapaziada. Vamos juntos. Ele tá com vergonha, cara? Eu acho que eu sou. Foi culpa dele que deu tudo errado, mentira, cara. Não, não, velho. Não tá brincando, não tá brincando. Valeu, 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 valeu. Vamos juntos. Valeu, valeu. E é isso. Estamos aqui nessa bela estrada aqui, ó. Que eu amo. É uma estrada melhor que a solta. Eu amo, hein, Rodrigo. Que bela vez que eu venho. Você acha que eu nunca passei aqui? Eu não visquei bem, mentira. Aqui? Eu faço essa estrada aqui? Eu não visquei bem, mentira. Eu não visquei bem, mentira. Eu não visquei bem. Eu não visquei bem, mentira. E aí? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma